E é que elas querem dar o bote, chamaram de forte, viraram estilo A pica de LED tranquilo, mas de onde eu venho poucos estão vivos Então olha, me faz um favor, vê se não se ilude o nosso sorriso É que se eu falar minha história, tu fica calada, escreve um livro Dá um solzão então, eu vou sacar das cb mil, passei do lado delas, todas elas se abriu A ruiva solta um papo que hoje eu tô no estilo, a morena sorriu e falou que eu tô mais bonito A loira veio confirmando hoje eu tô interessante, falando em algo sério, querendo ir adiante Até metido o golpe que se paria a pensar, tô tranquilo, tô suave de me amarrar Melhor ir dando corda pra ela mesmo sem focar, tipo a caça e a presa nesse estilo e pá Tipo a caça e a presa nesse estilo e pá E é que elas querem dar o bote, chamaram de forte, viraram estilo A pica de LED tranquilo, mas de onde eu venho poucos estão vivos Então olha, me faz um favor, vê se não se ilude no nosso sorriso É que se eu falar minha história, tu fica calada, escreve um livro E é que elas querem dar o bote, chamaram de forte, viraram estilo A pica de LED tranquilo, mas de onde eu venho poucos estão vivos Então olha, me faz um favor, vê se não se ilude no nosso sorriso É que se eu falar minha história, tu fica calada, escreve um livro Chu, chu, chu Chu, chu, chu Dei gente fejera um jocu, barul ka me todo a nós fofiná Chu, 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 chu Tchau, tchau